E na BR-381, uma carreta carregada com sal grosso tombou na rodovia próximo ao distrito de Baguari na manhã de hoje. O caminhoneiro teve ferimentos leves. O momento em que a carreta tomba na rodovia foi registrado pelo circuito interno de segurança deste posto de combustíveis. É impressionante que por muito pouco uma outra carreta e um caminhão que trafegavam sentido contrário não foram atingidos pelo veículo. Os motoristas precisaram utilizar a margem da rodovia para desviar e conseguirem escapar da batida. O acidente aconteceu na BR-381, no sentido governador Valadares, a Ipatinga. Foi na altura do quilômetro 158, próximo ao distrito de Baguari. A carreta ficou bastante danificada e os destroços espalhados na via. Felizmente, não houve mortes. A carga que ficou espalhada sobre a pista é cloreto de sódio, popularmente conhecido como sal grosso. A Polícia Militar de Meio Ambiente esteve ao local para avaliar os possíveis impactos do produto à natureza. Esta retroescavadeira foi acionada para retirar o material da pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta, que perdeu o controle da direção, teve ferimentos leves na perna direita. Ele foi encaminhado pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Legenda Adriana Zanotto